Oferecimento Banrisul. Alô amigos do Brasil, cliente PJ Banrisul tem tarifa zero para fazer um Pix até 19 de abril. Amanhã tudo pode acontecer, claro, tetracampeões, festa, alegria ou apenas vice-campeonato de um campeonato maluco feito dentro de uma pandemia, sem torcedor dentro do estádio, torcedores que são a razão de tudo isso que aí está. Amanhã é dia de dosar as nossas emoções com o momento atual que é de nos cuidarmos o máximo possível. O momento é sério e sejamos gente suficiente para entender isso que tudo que está aí. Claro, observando sempre a intenção de cada um que diz que está nos cuidando, não é? Ai, é preciso, não, não é por aí, é só ficar atento cada um individualmente, porque tem muita gente dando migué. Mas fiquemos com o que é nosso há mais de um século. O futebol existe para nós, brasileiros, há mais de um século. Eu, pelo menos, estou nele há quase 60 anos, que nos impulsiona, que nos distrai, também nos deixa tensos. Mas é preciso ter esse futebol nosso de todos os dias. Nos ajuda a espairecer, a termos momentos de alegria e até mesmo a tristeza na derrota, ela faz parte. Mas nada é tão ruim do que estar numa cama, às voltas, com esse vírus que está se tornando, nos dizem, né? Com força redobrada e até reforçada, estão falando agora, por um novo vírus, quer dizer, estão se juntando, né? Que deixa ainda mais letal. Cuide-se, por favor. Rodolfo Toschi Marques, apita São Paulo e Flamengo. Wilton Pereira Sampaio, vai apitar Internacional e Corinthians. Consultei o nosso conselheiro, nosso analista de arbitragem, o Diego Almeida Real. Não vamos bem, segundo ele, para esta última rodada do campeonato. Novamente errou a comissão de arbitragem, preterindo outros que poderiam realmente dar um equilíbrio maior ao jogo. Mas que diabos? Vamos pensar positivo? Nada de negacionismo. Vamos para os jogos de amanhã, na esperança que tudo se resolva dentro de campo, sem a interferência dos senhores Rodolfo Toschi Marques e senhor Wilton Pereira Sampaio. Domingo é outra história, porque daí já tem outra decisão, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio que certamente vai só cumprir tabela amanhã em Bragança Paulista, dando todas as suas atenções, e agora com razão, para essa decisão que começa no domingo. Termina uma decisão e já começa a outra. Amanhã o Internacional, que não terá o Rodinei, nem pagando um milhão para jogar. Foi expulso de campo, que é o que mais? Então, vamos deitou o garotinho do lado direito, e o time certamente será o mesmo com o retorno de Cuesta. Não acredito que o Abel Braga vá mudar o esquema de jogo para poder acertar o Thiago Guilherme. O Thiago Guilherme deve entrar durante o jogo. Se entrar, Caio Vidal precisa ser mantido no time. E a centroavância, que se diz agora em centroavância, é do Yuri Alberto, que poderá amanhã de novo desencantar com os seus gols e dar a vitória à equipe do Internacional. Aliás, o Internacional só pode uma coisa, ficar concentrado no seu jogo do Beira Rio. E depois saber o que aconteceu em São Paulo. Porque não pode jogar aqui e lá. Se jogar aqui e lá, pode se complicar com esse Corinthians, que vem altamente modificado, mas que é o Corinthians, né? Que diabos? É a camisa corintiana que estará em campo amanhã. Tem peso, é pesada. E vai querer também alterar o destino do Campeonato Brasileiro. Então, todo cuidado é pouco com esse Corinthians, que está chegando aí para encerrar a tabela do Campeonato Brasileiro com o Esporte Clube Internacional. O Inter, então, repetindo, deverá ser o mesmo, né? O Flamengo agora é que está na situação de vantagem, assumiu pela primeira vez neste campeonato a liderança. E o Internacional é que depende dele, São Paulo e Flamengo. Antes era o Flamengo que estava observando o Inter. Agora é o Inter que tem que observar o Flamengo. Mas tudo dosado. E a Bel sabe perfeitamente conduzir o seu vestiário, no sentido de misturar uma coisa com a outra. De repente, tudo dá certo. Tudo acontece. Não é sorte, nem acaso. É o tempo de Deus. No futebol e na vida de todos nós. Cliente PJ Banrisul tem tarifa zero para fazer um PIX até 19 de abril. Uma ótima quarta. Não fiquem muito ansiosos, né? Isso não é bom. Vamos aguardar com calma que a mulher é dia de decisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.